Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Monetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Hernán Charmovich Guaraldnick. Vamos revisitar a formação de nosso convidado e as atividades, principalmente na Universidade de São Paulo, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e na Academia Brasileira de Ciência. Vamos analisar também o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. O nosso convidado é graduado em Bioquímica pela Universidade de Chile e doutor em Bioquímica pela Universidade de São Paulo. E é livre docente da Universidade de São Paulo e da Universidade do Chile. Tem pós-doutorado na Universidade de Harvard e na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, ambas nos Estados Unidos. É professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, onde ocupou cargos importantes, dos quais destado. Chefe do Departamento de Bioquímica, coordenador do curso de Ciências Moleculares, diretor do Instituto de Química e pró-reitor de pesquisa. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. É presidente da Inter-American Network of Academies of Science e vice-presidente do International Council of Science. É membro da Academia Brasileira de Ciência, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia de Ciências da América Latina. Foi também presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPT. Suas pesquisas são na área de sistemas biomimétricos, em particular, estruturas de micelas e vesículas. Formou 15 mestres e 21 doutores. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais distava. Fellow da American Association of the Advancement of Science. Fellow da Third Award of Academy of Science. Doutor honoris causa da Universidade de Chile. Ordem Nacional de Mérito Científico nas classes de Comendador e Grã-Cruz. Professor emérito do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E pesquisador emérito do CNPq. Atualmente é professor sênior da USP. Muito obrigado, professor Hernán Chanovich Guaránic, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação acadêmica, tanto na educação básica como superior, até ser professor na Universidade de São Paulo. Isaac, primeiro a honra é minha. Eu vejo os seus programas, não sempre, mas com certa frequência. E eu gosto deles. Então, eu estava esperando ser convidado, já estava passando o tempo, mas tudo bem. Então, vamos falar. Eu vou tentar falar rápido, porque 24 minutos é muito pouco tempo para conversar com uma pessoa com a tua experiência. Eu me formei... Primeiro eu aprendi a falar, a escrever em inglês, num colégio inglês em Santiago. Logo depois passei ao colégio que formou, basicamente, todos os líderes políticos do Chile durante 160 anos, que é o Instituto Nacional, que é um colégio público, onde estudei até o fim do secundário. E eu destaco esse colégio porque era um colégio em que tinha... não tinha distinção de classe. E todo mundo, supostamente, tinha que ser liderança quando saía do colégio. Não precisava ir para a universidade. E, portanto, a gente aprendia a fazer política e a gente tinha que fazer política. Então, tinha que se candidatar, tinha que fazer campanha, tinha que ter programa. Então, todos nós saíamos do colégio com uma bagagem, não só de conhecimento, mas de vida e de sociedade extraordinária. Aí eu entrei na Universidade do Chile e, como eu não sou exatamente equilibrado, eu fiz uma aventura. Um cara fantástico, que se chamava Oswaldo Cori, inventou uma carreira de bioquímica. Ninguém sabia o que era, mas diziam que era para formar cientista. Aí eu me joguei nisso e eu acho que esses quatro, cinco anos eu aprendi a ser cientista. já na graduação. E um troço fantástico, nós almoçávamos todos os dias juntos e, de repente, chegávamos a almoçar um prêmio Nobel e nós sabíamos que o prêmio Nobel era uma pessoa que nem a gente. Gente. E, portanto, as perguntas eram normais, o papo era normal. E eu acho que a gente era muito desagradável, porque a gente tinha certeza que todos nós íamos descobrir coisas extraordinárias e ser cientistas. E eu aprendi termodinâmica. Éramos muito poucos. Minha turma éramos dez pessoas. E eu aprendi termodinâmica sentado com um professor maravilhoso que se chamava Luxoro, na sala dele, almoçando. Essas eram as aulas. E, além disso, a gente tinha laboratório, sei lá o quê. Aí, depois, eu fui para os Estados Unidos, passei vários anos nos Estados Unidos com dois... dois heróis da química. O Clifford Banton, que era um cara que... qualquer experimento que você fazia... Bom, primeiro que ele chegava às nove da manhã no laboratório para saber o que a gente tinha feito à noite. E depois passava às cinco da tarde para saber o que a gente tinha feito durante o dia. Agora, qual era a mágica do Banton? Banton era capaz de colocar qualquer experimento, por pequeno que seja, no contexto da química mundial. Esse é um troço extraordinário. Quer dizer, a gente tinha feito um experimento, só que depois, às cinco da tarde, chegava o Banton e a gente começava a discutir e se dava conta que isso estava inserido no conhecimento universal. Esse tipo de diálogo é o diálogo de um orientador. E depois eu fui para a Harvard e em Harvard era diferente, totalmente distinto. Eu vi o Westheimer, que é um cara que deveria ter ganhado o Nobel, umas seis vezes numa conversa face a face, porque a gente tinha seminário todos os sábados, mas aí tinha mais gente. e era um lugar onde o primeiro seminário do departamento que eu dei em Harvard, nos primeiros 15 segundos eu achava que ia desmaiar, porque na primeira fileira tinha três prêmios Nobel, mas tudo bem. Deu certo. Então, eu considero esse percurso como a minha formação acadêmica. Muito bom, muito bom, e aí a gente pode ver a influência aí no ensino básico, em que era preciso a autonomia e o estímulo para a vocação de cada estudante. Professor Hernan, na Universidade de São Paulo ocupou posições importantes. Poderia destacar as circunstâncias e os produtos que lhe deram maiores satisfações? Mas é claro, o que me deu maior satisfação é trabalhar no laboratório, tá? E conversar, como eu converso todo dia, não todo dia, mas quase com meus alunos e aquilo que eu denomino criancinhas. a maior satisfação é essa. E a maior satisfação de verdade é esse caminho prazeroso, desde ter uma ideia, conversar com os estudantes, escrever o trabalho, mandar o trabalho, ter o trabalho aceito, é um percurso maravilhoso, dito isso, eu, de fato, ocupei várias posições da USP. Uma das coisas das quais eu mergulho mais, e eu mostro isso, é ter participado, junto com o reitor Lobo e o Ernei, na criação do curso de ciências moleculares, que esse ano cumpriu 30 anos. porque eu desenhei o curso. Por quê? Por que que o Lobo me chamou? Por que que o Ernei me chamou? Porque eu tinha tido uma experiência parecida no Chile na minha formação de graduação. E esse curso é um curso de graduação muito especial, porque pretende simplesmente nos primeiros dois anos ser um curso de línguas. Que língua? Matemática, física, química, biologia, tal que as pessoas possam conversar com qualquer cientista e seguir seu próprio caminho, mas ter a liberdade de entender a linguagem do outro. Eu também fui chefe de departamento, eu adorei ser chefe de departamento. Eu acho gozado quando as pessoas dizem que eu lembrei do presidente, mas tudo bem, não vou falar disso. Quando as pessoas dizem que é terrível ocupar um cargo de responsabilidade, eu gostei para caramba de ser chefe de departamento, eu aprendi muito com meus colegas e sobretudo eu aprendi na prática o que que quer dizer ser liderança. como o chefe de departamento tem que conhecer o seu pessoal, respeitar o seu pessoal, ouvir o seu pessoal e ao mesmo tempo liderar. E isso me ensinou muito, porque depois eu fui várias coisas, eu fui proletor de pesquisa e meu conselho de pesquisa na USP era genial, quer dizer, de novo, diálogo, ouvir e liderar. depois eu fui diretor do Instituto de Química e é gozado que durante o tempo que eu fui pro reitor e todo mundo se queixa, ai, que terrível, quanta, nunca tinha publicado mais que nesses quatro anos e papers de certo impacto, tá? Quer dizer, eu curti profundamente todas as posições que eu ocupei na universidade, porque em cada uma delas eu aprendi a ouvir e a liderar. Muito bom, muito bom. Caro amigo Chamovitch, foi presidente do Conselho Nacional de Pesquisas e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Poderia destacar a importância dessas duas instituições e analisar o desenvolvimento científico e tecnológico do país e as prioridades para a consolidação do sistema de ciência e tecnologia no Brasil ou Isaac, veja, isso requeriria não 24 minutos, mas umas quatro horas, tá? Mas vamos começar. O CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma das instituições mais importantes para o desenvolvimento do país. Isso tem que ser compreendido com clareza. Não é para o desenvolvimento da ciência só. É, basicamente, para o desenvolvimento do país. E a instituição mais importante que foi criada por vários motivos e não importam os motivos, mas é a única instituição que olha o Brasil como um todo, que acredita que todos podem chegar lá, que acredita que ciência pode ser feita por crianças de qualquer idade, e você, Isaac, foi responsável durante muito tempo por um dos programas que demonstra isso, e nesse momento eu sinto que existe um projeto para destruir o CNPq. Eu não vejo de outra forma, porque enquanto eu fui presidente do CNPq, o orçamento começou a diminuir. E nós tínhamos projetos maravilhosos e nenhum deles deu certo, porque acabou a grana. agora, eu ainda acredito que uma instituição que foi conhecida durante muitos anos como a Casa do Cientista não pode ser destruída, senão esse país corre o risco de fazer de novo que o Brasil perca qualquer oportunidade de desenvolvimento. A academia é outra coisa, tá? A academia junta pessoas, elege pessoas por um jeito que supostamente mostra os cientistas de mais relevância, a gente pode discutir isso, mas é a voz independente de dos cientistas que podem refletir e exercer pressão, uma pressão honesta e legítima para propor rumos para esse país. Agora, na tua pergunta também tinha outra coisa que já esqueci, tá? Então, continua perguntando que para mim é mais fácil. na realidade eu concordo que existe atualmente um risco muito grande de retrocessos no Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E não é só no CNPq, a Capes também está vivendo um momento muito delicado, a FINEP, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu indagaria o seguinte, professor Hernan, se fosse ministro de Ciência e Tecnologia desse país, quais seriam as providências imediatas, as prioridades para a gente não ir num caminho de retrocesso e recuperar o ritmo e a consolidação da ciência tecnológica, que, como falou, eu concordo, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento social e econômico brasileiro? Bom, primeiro que, nesse momento, eu jamais aceitaria ser ministro de Ciência e Tecnologia, tá? Isso, isso, não tenha dúvida. Então, a primeira coisa que eu faria no dia seguinte seria renunciar. por manter a ética de um cientista. Mas, no melhor dos mundos, eu pensaria no seguinte, o Brasil já chegou a ser um dos países do mundo com o melhor sistema de apoio à ciência e tecnologia. eu viajava muito e era um orgulho tremendo de escrever o sistema de ciência e tecnologia do país. Porque nós tínhamos o CNPq, que olhava o Brasil como um todo e se comunicava com pessoas e tinha programas e fazia estratégia. Nós tínhamos os fundos setoriais que tinham como missão estimular a pesquisa em atividades econômicas relevantes e sociais também. Nós tínhamos a FINEP capaz de providenciar apoio para grandes estruturas. nós tínhamos a CAPS que foi responsável por uma pós-graduação que era crescente e extraordinária. Nós tínhamos um sistema que, junto com as fundações de apoio à pesquisa estaduais, que tinham como missão se preocupar por olhar seu Estado e ver as prioridades do Estado, nós tínhamos um sistema ímpar no mundo. Tinha poucos países que tivessem essa estrutura. A primeira coisa que eu faria se eu fosse ministro de outro governo, porque desse não vou ser jamais, seria pensar muito mais no sistema que no financiamento. Eu não estou dizendo que o financiamento seja pouco importante, mas recuperar um sistema tão extraordinário, eu acho que seria a missão do ministro de Ciência e Tecnologia. Perfeito, professor. eu acrescentaria que nós temos um grande capital que é esse extraordinário projeto de iniciação científica. Eu diria que nenhum país tem a tradição e o número de... Deixa eu te interromper, deixa eu te interromper. Eu, quando era proreitor de pesquisa, levei uma delegação dos melhores alunos de iniciação científica para os Estados Unidos, eles ficaram babando, porque primeiro que os meninos eram maravilhosos e depois eles nunca tinham feito isso. É verdade. É um troço extraordinário. eu tenho muitos anos, tá? 82. A minha cabeça funciona como se eu tivesse 15. O resto, não. E eu ainda acredito que esse Brasil é o único país do mundo, vejam, é o único país do mundo onde um cara que vem de um país diferente que falava um português muito pior há 50 anos atrás, pode chegar a ocupar as posições que eu ocupei. Isso quer dizer que um país que, apesar de tudo, dá liberdade e dá para vencer os preconceitos que existem, mas tem espaço. Tem espaço, tem alegria, tem sol, de vez em quando tem sol demais, mas tudo bem. Tem água, tem chovido um pouco, mas tem tudo para ser uma potência humana, não uma potência talibânica, uma potência humana para mostrar para o mundo que a gente pode conversar, que a gente não deve dizer que esse é melhor que o outro e que um estrangeiro que nem eu pode se sentir mais brasileiro que qualquer um que nasceu aqui. Então, os jovens têm tudo pela frente. é só derrubar as coisinhas que tem nesse momento que vai dar tudo certo. Perfeito, é bela mensagem, eu assino embaixo. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de dividir com vocês o hobby do professor Hernan e de sua esposa de plantar flores e quando há a emergência da flor, ele fotografa todos os dias espalhando a beleza e as cores da natureza para pessoas privilegiadas que recebem essas fotos como eu. Muito obrigado pelas flores, Hernan, e muito obrigado por essa conversa muito importante, muito interessante de uma pessoa latino-americana, somos todos da América do Sul, em prol de termos um país, o Brasil, o Chile também, como exemplo para o progresso civilizatório. vivemos uma crise, mas vamos superá-las e vamos ter novamente a oportunidade, dar a oportunidade aos nossos jovens, como mencionou, para conquistarem cada um deles os seus sonhos. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, eles podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. E gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que nos ouvem, estiveram com a gente, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!